Marque aí na sua agenda, 25 de março, Ribeirão Preto recebe Heitor Miyazaki no seminário Iluminando o Seu Caminho. Vale a pena participar! Heitor Miyazaki no Dunning Hotel, das 14h30 às 17h30 no dia 25 de março. Informações pelo telefone 3636-8704. Faça já sua inscrição. As vagas são limitadas. Não perca esta única oportunidade. Heitor Miyazaki, dia 25 de março, em Ribeirão Preto.